E agora a palestra da voz da profecia por Roberto Rabelo. O seu tema, Isto eu creio. Vivemos numa época de dúvidas e descrenças. Há descrença quanto a Deus e as coisas de Deus. E há descrença quanto ao homem e as coisas do homem. Milhões parecem não crerem em haver coisa digna, honesta e boa em que se possa crer. Pelo fato de que a descrença em Deus traz consigo o aguilhão do sofrimento, muitos buscam esquecê-la nos prazeres, outros buscam afogá-la no álcool, e ainda outros põem em termo as suas angústias de espírito recorrendo ao suicídio. Não obstante, há verdades que merecem fé, que continuam sendo verdades quer criamos nelas quer não. Verdades capazes de infundir fortaleza, de trazer esperança, de tornar a vida bela e bem-sucedida. Tais verdades existem e é o desejo do céu que as conheçamos, que criamos nelas e, crendo, vivamos por elas. Ao empreender narrar os fatos da vida de Cristo a seu amigo Teófilo, São Lucas declarou que o fazia para que tenhas, disse ele, plena certeza das verdades em que foste instruído. São Lucas 1, versículo 4. O apóstolo São Paulo disse de si mesmo, pois eu assim corro não como a coisa incerta. Primeiros Coríntios 9, 26. Notemos, São Paulo estava certo daquilo que cria. Aqui estão algumas verdades em que podemos crer sem receio de desapontamento. Em primeiro lugar, há um Deus no céu. Esse Deus é o criador do mundo e do universo. No dizer das escrituras, em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. O Deus do céu sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o rei do universo e exerce domínio mesmo nesse planeta em rebelião. O autor de todas as coisas é um Deus perfeito, um Deus de amor e misericórdia que se compadece de suas criaturas. Ele trabalha para o bem de todos. Faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. São Mateus 5, 45. Deus deve ser o centro da vida do homem. É quando cremos nele, quando reconhecemos os nossos caminhos e procuramos viver como lhe é agradável que a vida se reveste de sentido e torna-se bela e venturosa. Em segundo lugar, creio... O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele existiu com o Pai desde os dias da eternidade e por seu intermédio foram criadas todas as coisas. Tomou sobre si a nossa natureza descendo ao nível do homem, sua criatura. Nele temos o Salvador do pecado. Temos um amigo todo poderoso que se compadece de nossas fraquezas. O autor sagrado declara, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo-sancerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, 17 e 18. Na sua qualidade de salvador e ajudador do homem, o Senhor Jesus Cristo é o próprio centro da nossa fé. Ele é o sol que nos dissipa as trevas e nos ilumina o caminho. William McKinley, quando o presidente dos Estados Unidos escreveu A minha fé abraça a divindade de Cristo e o reconhecimento do cristianismo como o mais poderoso fator na civilização cristã. E o primeiro-ministro William Gladstone, da Inglaterra, Tudo o que penso, tudo o que espero, e tudo aquilo porque vivo, baseia-se na divindade de Jesus Cristo, a alegria central da nossa pobre e transviada raça. Em terceiro lugar, creio nas Escrituras Sagradas como a palavra de Deus. Desde o Gênesis ao Apocalipse, o Santo Livro, nada contém que não proceda do alto. Por isso lemos toda a Escritura é inspirada por Deus. Os homens que a produziram escreveram movidos pelo Espírito Santo. As Escrituras são a verdade, são a suprema autoridade em matéria de fé religiosa. Podemos confiar nos seus ensinos, podemos erguer sobre eles o edifício da nossa fé e da nossa esperança, pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. 1 Pedro 1, versículos 24 e 25 Em quarto lugar, creio no reino de Deus como o alvo para o qual se move a história. Os males do presente não existirão para sempre. Haverá um fim do mal e o bem voltará a reinar. O mundo atual vai passar, desaparecerá esta ordem de coisas. Deus tem coisas melhores para os que nele esperam. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Isaías 65, 17 A vinda do reino de Deus dá-se-á concomitantemente com a volta de Cristo ao mundo. Nosso Salvador prometeu voltar. Ele virá para receber os seus e dar-lhes entrada no reino. Temos, pois, um futuro e uma expectação. Em quinto lugar, creio na ressurreição dos mortos. A morte não é uma rua sem saída. Ela não é o fim. Haverá uma ressurreição. Os que desceram à tumba tornarão a viver. A esperança da ressurreição é baseada em promessa de Deus. Não vos maravilheis disto, disse Jesus, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. São João 5, 28 O Salvador Jesus Cristo demonstrou o seu poder de vivificar os mortos, ressuscitando, entre outros, Lázaro, que esteve morto quatro dias e cujo corpo havia entrado em decomposição. Ele demonstrou esse poder por sua própria ressurreição. Disse ele, eu dou a minha vida para a reassumir. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. São João 10, 17, 18 Em sua divindade possuía Cristo o poder de quebrar as algemas da morte. A vida que ele depôs na humanidade retoma e dá à humanidade. Com propriedade ele podia dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Em sexto lugar, creio no divino padrão de moral. Deus tem uma norma para a conduta do homem. A moral não é relativa, não decorre de ideias humanas, não muda com as circunstâncias, não depende da vontade do homem, não se acomoda às tendências de uma época. Ela é sempre a mesma em todos os tempos e sobre todas as circunstâncias, porque emana do Deus que é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O padrão de conduta de Deus são os dez mandamentos. Falando dele, São Paulo diz, A lei é santo e o mandamento santo e justo e bom. Romano 7, 12 Notemos o que o divino padrão requer é justo e bom. Por isso a escritura diz, De tudo que se tem ouvido, a suma é, Tene a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, versículo 13 Ao moço que lhe perguntou o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna, Jesus respondeu, Se queres entrar na vida, guarde os mandamentos. São Mateus 19, 16 e 17 Vale a pena comparar a vida com o divino padrão frequentemente, mirarmos neste espelho da alma. Encontramos-no no vigésimo capítulo de Êxodo. Lembremos, porém, que este santo padrão, embora aponte ao elevado alvo da vida perfeita, não comunica virtude para alcançar-nos. Essa virtude tenha e deseja dar-nos o Salvador Jesus Cristo. Os que estão em Cristo vivem como a lei de Deus reterna. Em sétimo lugar, creio no cuidado de Deus por seus filhos. Se bem que Deus estenda favor até aos que o aborrecem, o seu cuidado especial é dado aos que o amam e servem. Se nos entregamos a Ele e lhe guardamos a palavra, Deus nos toma sob o seu cuidado e responsabiliza-se pelo nosso êxito. Nenhum verdadeiro mal nos pode atingir. A Escritura diz, Aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Zacarias 2, versículo 8 Durante a Primeira Guerra Mundial, um soldado belga prestava serviço como sentinela numa perigosa posição junto ao rio Iser. Era noite e o rapaz teve medo, mas a certa altura notou que havia alguém por detrás dele. Virando-se, viu que era o rei, o rei Alberto. Sim, o soberano da Bélgica montava guarda com ele, partilhava a experiência do seu súbito. De igual maneira, Deus está conosco em toda hora difícil. O Senhor está conosco em todo o tempo. Ele diz, Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículos 1 e 2 Em oitavo lugar, creio na salvação pela fé. A salvação do pecado é um dom de Deus, um presente da graça divina. Para dar esse bem, Deus não requer dinheiro, nem boas obras, nem sacrifício. Uma só coisa ele pede. Fé no Senhor Jesus Cristo como salvador do homem. Quando cremos em Cristo, é-nos por Deus imputada a justiça de seu Filho. A perfeição de sua vida substitui a nossa imperfeição e entramos em novidade de vida. Este é o ensino do céu. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 21 a 24 Aí está, Deus dá justificação, dá salvação, dá nova vida, vida perfeita ao que crê em Cristo. Quão admirável é a graça de Deus. Todas essas verdades são, pois, oriundas de Deus e acham-se contidas nas escrituras sagradas. Elas são pontos fundamentais da religião cristã. São dignas de fé. Aceitando-as, a nossa vida é mudada. As trevas fazem-se luz, a paz substitui a ansiedade e o futuro refúgio com glória. A água potável de certo navio acabara e a tripulação padecia sede. Ao passarem por outro navio, os homens de bordo fizeram sinais semafóricos pedindo água. A resposta foi a rei nos baldes. O navio navegava em frente à foz do Amazonas. Com abundância d'água doce ao seu alcance, estavam os homens a sofrer sede. Dá-se ao caso, rádio ouvinte, de em face dessas verdades estarem cercados de trevas angustiados, sem esperança? Se é que sim, ponha a tua fé nelas agora e elas te farão a vida bela. Pois deveras podes dizer com convicção isto eu creio. Creio em Deus, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo como o Salvador do homem. Creio nas escrituras sagradas como a palavra de Deus. Creio na vinda do reino de Deus. Creio na ressurreição dos mortos. Creio no divino padrão de moral. Creio no cuidado de Deus por seus filhos. Creio na salvação pela fé em Cristo. Sim, amigo, e se crês nessas coisas, se crês que Cristo salva quem nele crê, por que não buscas agora o mais precioso dos bens, a salvação da tua alma, apegando-te com fé ao divino Redentor? E agora dizemos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.